Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto cerimônia de entrega do Discóbulo de Ouro. Acompanhe com a gente. Ouviremos agora o senhor André Dias de Oliveira Fernandes, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao nosso presidente Jair Bolsonaro, ao nosso ministro Onix, ao senador Flávio Bolsonaro, ao secretário especial de esporte Marcelo Magalhães, ao secretário adjunto André e aos presidentes aqui dos Conselhos Regionais de Educação Física, representando aqui mais de 450 mil profissionais de educação física nesse momento. Presidente, queria enaltecer o trabalho que Marcelo e André, nosso secretário, junto com a nossa conselheira Maria Paula, veio fazendo em relação ao conselho de aproximar pela primeira vez que um conselho regional de educação física vai ao Ministério do Esporte. Então, isso é um ganho muito grande para toda a profissão de educação física. Nesse momento, 450 mil profissionais de educação física se sentem totalmente representados pelo seu governo. Queria levantar também uma pauta que já é antiga e não foi levada a sério em relação aos ex-atletas que nunca tiveram uma oportunidade, e aqui representados por atletas olímpicos aqui presentes, que nunca tiveram uma oportunidade em dar continuidade à sua experiência. E o CREF1 está aqui atento a essas questões para que a gente dê continuidade e possa criar capacitações junto ao trabalho do secretário Marcelo, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto e aí enaltecer o trabalho de vários atletas aqui no nosso país. A nossa profissão, presidente, é uma profissão que cada vez mais, como até colocado pelo senhor em vários posicionamentos, como uma profissão da área da saúde. E a gente quer contribuir como unidades de saúde, como as academias e similares, para que elas entrem de fato como setores na área de saúde, para que possam contribuir com a saúde de toda uma população, para que nesse momento a gente tenha um impacto menor na saúde pública e contribua para o sucesso do seu governo. Queríamos também ressaltar a questão do MEC, que volte com a carga horária das aulas de educação física escolar, para que aí vários estudantes, crianças e adolescentes possam ter condições de melhorar a sua saúde e mais uma vez crescer adultos saudáveis e em condições de trabalhar e exercer as suas funções assim em diante. Queria agradecer também ao senador Flávio Bolsonaro, para que ele, junto ao projeto-lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do profissional de educação física no âmbito escolar, para que, junto com as nossas ações, que a gente tenha êxito nessas ações e, presidente, nesse momento, talvez seja o senhor a pessoa que possa, de fato, salvar a profissão de educação física que, infelizmente, por uma iniciativa tratada pelo Ministério, pelo Supremo Tribunal Federal, precisamos de um PLC no Executivo, corrigindo esse vício de iniciativa, que ali coloca em dúvida sobre a existência de mais de 450 mil profissionais de existirem como profissão, impactando, presidente, mais de 2 milhões de pessoas que diretamente estão relacionadas a isso. E aí a gente pede, encarecidamente, que a gente sabe, não só da sua formação como profissional de educação física, mas o seu amor pelo nosso país, que você salve a nossa profissão, que, nesse momento, reconhecida como uma profissão da área de saúde, reconhecida como uma profissão essencial, e agora precisamos do seu apoio, do seu governo, para que essa profissão, de fato, ela continue existindo e ajudando uma série de pessoas. Presidente, é uma honra muito grande para todos nós estarmos aqui. As presidências de todo o Brasil estão aqui representadas, representando diversos profissionais de educação física, que pedem o seu apelo em relação ao Supremo Tribunal Federal, e a eu gostaria de fazer uma homenagem, em função de termos, pela primeira vez, um presidente profissional de educação física. O que... Também foi. Então, mais honra ainda, mais uma honra ainda para nós. Então, em homenagem a esse momento, queríamos honrar, com a maior honraria da educação física, que é o Descópulo de Mirão, que, nesse momento, o senhor, como profissional de educação física e o nosso presidente da República, faço questão de entregar em suas mãos, representando aqui, não só os profissionais de educação física, mas mais de dois milhões de pessoas que estão diretamente ligadas à nossa profissão. Muito obrigado. Nesse momento, o ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni, fará o uso da palavra. Senhor presidente, Jair Messias Bolsonaro, atleta 01 do curso de educação física, para mim, e eu quero fazer uma referência muito especial ao ministro Heleno, que também foi o 01 da sua turma, ao ministro Ramos, a todos os atletas que aqui estão. Eu queria fazer uma menção muito especial, presidente, ao nosso secretário Marcelo Magalhães, que vem fazendo um trabalho extraordinário junto à Secretaria Nacional de Esporte, na construção, por exemplo, para os atletas, na questão que envolve o provisionamento, que permite que a experiência do atleta olímpico possa estar presente dentro das nossas delegações. Isso é um avanço extraordinário. E tem mais, presidente. Além de lhe admirar pelo fato do senhor ter sido o 01 da educação física, o senhor sabe, eu sou casado com uma triatleta e essa triatleta é professor de educação física, é profissional de educação física. E, no Ministério da Cidadania, nós olhamos o esporte ao lado do desenvolvimento social como fundamental. Vocês, professores de educação física de todo o Brasil, cumprem um trabalho admirável, porque vocês são, muitas vezes, a única porta de saída para que o jovem pobre da periferia brasileira ou dos lugares mais pobres do Brasil tenha uma oportunidade de não ir para o caminho do mal, de poder, sim, desenvolver a sua capacidade de socialização, desenvolver, sim, os critérios de disciplina, empenho, respeito a princípios e valores e poder constituir, através do esporte, uma porta de saída fundamental para que eles possam ter presente e ter futuro. Então, em nome do nosso governo, fica aqui o nosso reconhecimento a todos esses profissionais que cumprem um papel fundamental no Brasil. Vocês trazem o equilíbrio social para as nossas comunidades. Quem conhece a comunidade carinha do Brasil sabe o valor e a valorização que a comunidade dá ao profissional da educação física, exatamente porque vocês fazem essa ponte entre uma vida muito complexa, muito difícil, mas que, através dos senhores, o menino, a menina, pode encontrar o caminho da projeção, pode encontrar, no mínimo, o caminho de uma vida digna e honrada. Portanto, fica em nome do Ministério da Cidadania o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento a todos os 450 mil brasileiros e brasileiras que honradamente desempenham a atividade de professor de educação física e pelo trabalho que vocês fazem pelo presente e pelo futuro do Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Convidamos agora o ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o secretário especial de esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, e o senhor André Dias de Oliveira Fernandes a entregarem ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o discóbulo de Miron, símbolo e maior honraria da profissão de educação física. Com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu não sou bom no discurso não, o meu apelido era Cavalão, no quartel, né, dado ao preparo físico. É a segunda vez que eu recebo um descobre na minha vida, a primeira foi em 82, dez anos depois do Jean Heleno. Nós cursamos a Ezefex, Escola de Educação Física do Exército. Depois mudou de nome, mas continua com o seu trabalho no Rio de Janeiro. É um dos cursos mais piruados no Exército Brasileiro, é esse. E não só o Exército, né, que a massa aqui faz lá, bem como também, naquela época, o pessoal da Marinha, da Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. E civis faziam um outro curso de técnico de futebol naquela época, né, naquela época, né, fazer um curso de auxiliar técnico de futebol naquela área lá. Eu tive a felicidade de conviver com os craques do futebol naquela época, quando eles iam embora, faziam esse pequeno curso de capacitação para ser técnico de futebol. Então, me considero um privilegiado nessa área. Também fui atleta das Forças Armadas por quatro anos, relação total, pentáforo militar. Por isso, o cavalão tinha que pintar na área, não teria graça, não. Também, enquanto jovem, final dos anos 60, fazendo ginásio, também tínhamos lá um professor de educação física no ginásio, naquela época. E era uma pessoa extremamente respeitada. Todos os professores eram, né, todos eram naquela época, né, mas o professor de educação física mais ainda. A gente procurava sempre ser amigo dele para ele escalar a gente no... Geralmente, eu não tinha competição de vôlei, de basquete, eu fazia um pouco de cada coisa, né. E todo mundo gostava do professor de educação física, era um grande amigo nosso naquela época. Entendo, sem qualquer outro espírito, né, entendo que realmente tem que ser mais valorizado essa profissão. Eu compromisso com vocês, já falei durante a campanha, passo aí, não passo nem para o Nix, mas no momento faço para o Marcelo, que eu conheço há algum tempo. Eu tenho dois negão, o era negão e o Marcelo negão. Está com ciúme não, né, Nix? Uma pessoa extremamente competente e pode nos auxiliar a levar essas propostas para sempre, para frente. E espero que tenhamos sucesso nessa empreitada aí. Então, o que for possível, deixar bem claro, nós faremos. E quando se fala também, essa tal da pandemia aí, que desde o começo eu apanhei muito, né, que eu falava, quem tem um bom preparo, está bem de saúde, não tem que se preocupar, é igual uma chuva. Se o cara está com problema, qualquer chuvinha vira ali uma pneumonia e pode ter problema. O cara está bem preparado, apesar dos 65 anos, vocês vão chegar lá ainda. Não adianta ficar rindo, vai chegar lá. E, obviamente, isso vem de uma... Quando eu cheguei lá, eu fui o 18º de artilharia de uma turma de 68, né, quer dizer, um aluno ali bom para médio. E, quando eu cheguei lá nas Efectos, eu falei, eu vou ser 0-1. Eu falei, eu vou ser 0-1 aqui, porque tem a parte física, contava aí 30%, né, e a parte técnica, a outra de estudo, era 70%. Então, quando o dia seguinte tinha uma prova prática, né, a gente via aqueles barrigudinhos, com todo o respeito, e eu também na sala de vocês, né, que tinha uma corrida de 4 mil valendo o grau. Eu falava, ó, se eu tu passar correndo a madrugada toda, eu tô tirando 10 da manhã. Naquele tempo se falava numa tal estâmina, é uma qualidade física, que uma vez adquirida, jamais se perderia, né. E eu acreditei naquilo, e eu acho que tá dando certo até hoje. Lógico, mudaram os conceitos, novas coisas acontecem, né, nessa, nesses últimos tempos, né. Mas eu acho que adquiri um preparo físico, que me sinto bem, faço qualquer coisa, eu pratiquei muito a caça submarina depois, depois de um acidente onde eu fraturei as quatro patas, né, principalmente os dois astrágalos, mudou de nome, então é o nome mais bonito agora. E eu fui, praticamente, sair de um cavalão, né, de pentatleta, etc. Jogava pelo menos uma pelada por dia pra uma cadeia de roda por muito tempo. E tive, o único esporte que me adaptou a partir daquele momento foi mexer com água, que eu não gostava, né, que eu tomava banho todo dia. Mas não gostava de despois aquatos. Então, comecei a entrar na caça submarina, é o que sobrou pra mim. E lá no Rio, por exemplo, a coça todo o Brasil é maravilhosa pra isso, né. E eu acho que mantive um pouco a preparo físico em função daquilo. E nos ajuda, tá. Estimulando a prática esportiva, você tá ajudando, inclusive, a gastar menos com saúde. Tá ajudando a você ter menos briga em casa. porque se o cara gastou as energias lá fora, chega em casa mais tranquilo, tá certo? E tem menos, menos, menos problemas e passa a ser um exemplo pra família. Então, a profissão é nossa, realmente é meritória e nós temos que aproveitar o momento. A gente não sabe quem vai vir depois, né. E aproveitar o momento por uma boa causa que é a causa de todos os senhores. Então, estamos juntos, nós sempre aitados. Muito obrigado pelo descóbulo. E, se Deus quiser, a gente vai, brevemente, atingir os objetivos que vocês queiram, via Marcelo e via Onyx, para o bem da nossa profissão e para o bem aí dos demais brasileiros que seria muito bom que tivesse um contato com gente como vocês no futuro. Muito obrigado. Está encerrada essa cerimônia. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de entrega do Descóbulo de Ouro, a maior honraria na área de educação física para o presidente Jair Bolsonaro. Mais informações sobre esse assunto você acompanha ao longo da nossa programação. Continue com a gente.